Amigos, minhas amigas, eu estou aqui fazendo os preparativos para fazer a farinha de semente de jirimum, certo? A primeira coisa que a gente tem que fazer é claro, tirar a semente do jirimum. No jirimum se aproveita tudo, aqui você tira a semente, em seguida você vai botar num cantinho seguro para ela secar, botar no sol para ela secar, ficar bem secadinha, certo? Então, após você secar, aí você vai dar uma assadinha nela, eu aço aqui no forno, boto dentro de uma vasilha, esse processo depois eu vou fazer a filmagem e mostrar para vocês, tá certo? Essa é a primeira parte, mas aqui você vai aproveitar tudo, aqui eu tiro a semente para fazer a farinha. A farinha vai ser feita só da amêndoa, essa casca da semente, ela vai ficar separada quando passar na peneira, porque ela é mais grossa, e então eu coloco elas para as galinhas. Aqui eu fico as tripas, a gente chama as tripas do jirimum. As tripas eu coloco também para as galinhas, muito embora tenha pessoas que fazem o doce, faz doce das tripas do jirimum. E também o jirimum, às vezes nesse tempo assim, o jirimum que a gente chama de ponta de rama, ele está um pouco cheio d'água, porque eles estão ficando cheios d'água agora. Eu tenho um, eu não faço, geralmente quando ele cozinha, eu boto para as galinhas que eu tenho muitas ali e preciso da ração. Mas eu tenho um primo, meu primo Marco e Rose, e um casal, eles cozinham, como eles moram no Recife, lá não cria galinha, né? Eles pegam ainda, quando eles coziam, o jirimum é cheio de água, eles pegam e fazem doce do jirimum já cozido, né? Então o jirimum é uma alimentação muito boa. Eu tenho uma glicose um pouco alta e o jirimum eu como tranquilamente. E muito mais especial é a farinha da semente do jirimum, que eu nunca como farinha de milho e como pouco farinha de mandioca. Agora, isso foi uma alternativa que arrumei para me ajudar aqui no controle da glicose, beleza? Um abração!